Oi. Oi, gente. Oi, gente. Depois de... Acho que... Não sei se chegou a dois meses sem postar vídeo, mas, enfim, estamos aqui. Não sei. Acho que deu um mês, pelo menos, sem postar vídeo. Mas, enfim, gente. Sorry. I'm sorry, tá? Vou postar mais, tá? Não desistam de mim. Eu amo vocês. Gente, ultimamente, assim, tá uma correria, tá uma loucura. Sempre tá, né? Mas, assim, tem vezes que tá mais, tem vezes que tá menos. E a gente enrolada do jeito que a gente é. Fica complicado. Hum, sim. Mas, é isso. Voltemos e simbora. Tá, o vídeo de hoje é, finalmente, contando pra vocês como foi o pedido de namoro. Tá? Estou nervoso. Depois de quase um ano do pedido de namoro, enfim. É, acontece, né, gente? Mas, vamos nessa. Bom, já confesso que já deu um gelinho aqui, que nem na hora. Porque, no dia, né, eu tava assim. Não passava nem Wi-Fi, né? Mas, enfim. Vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo, né? O miserável é um gênio! Que, assim, a Luara, essa menina linda, maravilhosa, é... Ela foi meio difícil, sabe? Meio difícil, ainda mais... Ai, eu vou bem guardar essa frase, viu? Porque ele fica falando que eu sou fácil. Mentira, gente. Só porque ela tá aqui perto. Então, principalmente, é o ponto de eu, literalmente, pedir a namoro, sabe? Por causa de medo, né? Insegurança, né? E... Eu buguei. Tudo igual. Conta logo, amor, se você quer saber. Tá, enfim. Aí, chegou o dia, entendeu? A gente já ficava, fazia mó tempão, acho aí. Ai, que mó tempão, menino? Fazia. Exagerado, não fazia mó tempão. Nossa, cinco meses é um mó tempão. Foi dia... Foi de fevereiro, não foi? Ele não sabe, e você não sabe. É tu que não sabe, querida. Eu que tu... Não, não, tu vai jogar o jogo pra mim? Tu que não sabe? Eu falei que foi em fevereiro, tu sabe o dia? Eu sei tudo de cor, fala aí. Ele não sabe. Não foi em fevereiro, não foi. Não foi, aí, sua tonta. Não foi em fevereiro, não. Filha, filha. Ai, olha como que ela é, gente. Ai, ela vai ver no celular, porque ela não sabe o dia. Pera aí, não, a minha data não vai saber o que você sabe. Fala no seu primeiro. Ah, não, eu quero... Você não sabe, então? Eu sei, eu vou provar, eu tô provando aqui. Bora! Não foi em fevereiro, lá. Foi quando? Matheus, você não sabe também, sério? Claro que eu sei. Eu sei! Ele não sabe, eu sei que ele não sabe. Eu sei, eu sei, eu só não vou falar, porque eu estou esperando. Mãe, ele já me falou que ele não sabe. Não, gente, ó, em minha defesa... Ele não sabe, viu? Foi dia... Eu sei quando foi, gente. Ai, fala aí então, tia, pra ver se você sabe também. Foi em janeiro. Em janeiro. É, eu sabia que era janeiro. Ah, sabia. Eu sabia, real. Nem falou. É, mas eu fiquei com medo de falar que era janeiro. Gente, foi dia 2 de fevereiro que eu postei no Instagram. É, então foi 2 de fevereiro, tia. Então todos erremos! Não, gente, foi tipo dia 31 de janeiro, eu acho. Não, a gente postou no dia seguinte. Ah, não, é verdade. Eu fui embora. Eu acertei! Ha, ha, ha! Não, acertou nada. Não sabia o dia, não valeu, gente. Ai, coitado! Ninguém sabia, ninguém sabia. Parou, 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 parou. Mas eu por que também ninguém sabia? É porque a gente, é, a gente não... Primeiro, eu vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá, enfim. Foi esse dia aí, mas assim... É, enfim, como tinha esse negócio da Luara, né, de eu não pedir, ela namoro. Enfim, ela começou a fazer uns vídeos assim, falando a palavra namorado, assim, né. Aí eu fiquei... Aí eu com a tia... Aí, enfim, aí ficamos mais ansiosos, assim. Aí ela falou pra você, né, tia? Sim. Que ela, acho que ela falou que tava pronta, um negócio assim, né. Cintia é pronta. É, Cintia é pronta. Na verdade, ela fez um vídeo que ela colocou irritando o meu namorado. Quem colocou esse meu namorado foi a Luara. Tipo, o Matheus não podia nem falar a palavra namorado. É, eu não falava, enfim. Porque ela ficava meio incomodada, assim. É, aí... Incomodada, ela... Tipo assim, ela queria... Peraí, peraí, peraí. Pronto. Ela queria que fosse tudo no tempo certo. Sim. Sem colocar os pés pelas mãos. Aí, a gente até usava essa aliança aqui já, mas enfim. Quer dizer, só você usava. É, eu usava essa e ela usava a outra que eu dei. Eu usava esse aqui, ó. Só esse. Não foi. E era o anel de noivado, porque lembrando que pra Luara fazia muito sentido dizer que ela casaria com o Matheus. Ela só não queria dizer que ela era namorada dele. Gente, mas talvez... Faz sentido, né? Claro. Mas enfim. Aí a tia falou, ah, não sei o quê. Ela falou que tá pronta, não sei o quê. Aí eu, vai ter que ser, né? Aí a gente só aqui... Não, mas não foi assim, não. Como não? Quando ela falou pra mim que ela se sentia que ela tava pronta, ela falou e eu na hora cortei ela. Porque assim, gente, todo mundo, eu e o Matheus, a gente já tinha um plano desde o ano passado. Que o dia que a Luara se sentisse segura, ele sabia que ela ia me contar, porque ela conversa comigo. Claro. Ela conversa comigo. Então a gente... Meu plano deu super errado, porque eu odia o que você falou e eu achei nada a ver. O quê que você falou? Que ela falou que... Meu plano deu errado? Não. Aquilo que você falou de... Ai, mas agora não vai querer mais. Então, e por que deu de errado, meu plano? O que aconteceu foi o seguinte. Quando a Luara falou que ela tinha medo de namoro, não sei o quê, que ela não queria compromisso, eu já tinha combinado com o Matheus que se um dia, que era o sonho dele, que se um dia ele ficasse à vontade pra isso, eu ia falar pra ele, porque ele queria pedir ela em namoro. Então eu cheguei pra Luara, quando ela desabafou comigo, pra ela... Eu ia falar o quê pra ela? Eu ia falar, ai, tá, eu vou contar pra ele então, pra ele te pedir em namoro. Eu ia acabar com a surpresa do menino. Claro, né? Eu tinha que dar uma desculpa pra ela. Eu lembro, eu lembro. Pra ela achar que aquilo não ia acontecer. Mas eu achei nada a ver, gente, porque assim, a gente tinha acabado de se conhecer. E aí dizer que ele não ia querer mais pedir, não sei. Que acabado, meu Deus. Não, Luara, eu vou explicar em detalhe, eu vou desenhar. Eu vou desenhar. A Luara, ela vive no mundo de Bob, onde ela acha que as pessoas demoram 100 anos pra começar a namorar. Não, Luara, isso não existe. Mas, gente, eu acho que assim, você tem que levar um namoro a sério, assim como você levaria em um casamento. Você não vai começar, tipo, você não vai... Se eu faço assim, filha, ele é algo pecável. Ele é corretíssimo. Mas eu te afirmo, ele não existe. Tá bom, mas... Primeiro que nem... Gente, pensa, pensa. Se você vai namorar, você não vai querer separar dessa pessoa. Então, como que você vai namorar alguém que você acabou de conhecer? Você tá certíssima, você tá certíssima. Vocês começaram, se conheceram em agosto, conversaram por mais ou menos um mês. Aí vocês se conheceram pessoalmente em setembro, começaram a ficar. Outubro, novembro, dezembro. Entenda o meu raciocínio. Janeiro também. De agosto que vocês começaram a conversar, até dezembro, dezembro. O relacionamento de vocês tava tão firmado, que o Matheus passou o mês inteiro de novembro e dezembro junto com você e ainda passou um ano novo aqui. Sim. Tipo assim, isso não existe complicante, Luara. É isso que você não entende. Verdade. Vocês já tinham um relacionamento. É, exatamente. Foi por isso que eu falei aquilo. Porque assim, o Matheus, ele queria porque queria namorar. E aí ele deu uma aliança pra Luara de Natal. Não foi? Aí foi o que eu falei pra ela. Eu falei, ah, mas agora, peraí, vocês já estão juntos há mil meses. O cara tá aqui direto. Tu já conheceu a família dele inteira. Ele já te deu uma aliança. Ele usa uma aliança? Tu acha que ele vai pedir namoro? Não faz nem mais sentido. Mas isso tudo era uma mentira. Era um plano, né? Óbvio, óbvio. Pra enganar ela, pra ela ficar com a cabeça por ela. Ele não vai me pedir namoro, né? Porque seria muito óbvio, que nem você falou. Sabia nada, tio. Não, eu não sabia como ia ser, nem quando. Eu tinha na minha cabeça que você não ia desistir de pedir. Ah, não, é. Porque sempre foi uma coisa que você falou que você queria. Tipo, que você era animado pra fazer. Tá. Passamos uma parte. Tá. Meu, já deu 10 minutos, já. Não, mas peraí, eu te dou uma coisa muito engraçada. Quando a Laura me falou, eu fiz esse teatro pra ela, falando lá. Eu assim pra ela, nada a ver. Aí eu falei, não, tudo a ver. Você já tá com a aliança, ela não é também. Menina já tá lá, sei lá, quanto tempo aqui. Nada a ver, Laura. Não, porque não caiu, porque, gente. Aí eu falei, calma, calma aí. Eu falei assim, não faz sentido a Laura me pedir namoro. Agora já é como se eu namorasse. Agora é paciência. Eu meio que joguei, assim, uma culpa nela, né? Tipo assim, ah, tu engolou tanto que agora já perdeu a graça. E no mesmo segundo que eu tava olhando pra cara dela, fazendo esse teatro, eu chamei desesperada o Matheus no WhatsApp. Socorro, ela quer namorar. E eu como, nossa, sério. Ai, como assim, tia? Como assim? Verdade, verdade. Ai, eu já explico, eu já explico. Que engraçado. Ai, eu tenho na unha, gente. Enfim. Ai, não. Ai, quando ela falou isso, eu fiquei pensando assim, ai, conhecendo o Matheus do jeito que eu conheço. Quando ele, a gente fala em qualquer, assim, assunto semelhante, ele já fica como? Eu falei, ele não vai desistir de pedir. É, tá certa. Enfim, não desisti mesmo. Tá. Enfim, depois, é... Enfim, isso foi o começo do começo, né? Aí, beleza, tia. Agora tem que planejar isso aí, né? Que vai rolar. É... Aí, graças a Deus... Graças a Deus, não. Vou deixar bem claro desde o começo aqui que sem... Sem essa família que eu ganhei, querida, nada teria acontecido, entendeu? Ah, fofa. Ó, a tia Fabi, o Dilu e a Gim ajudaram muito. Que assim, tá. Primeiro a tia Fabi. Eu e a tia Fabi ali na conversa, né? A gente foi planejando, né? E... Eu não sei por onde começar. Não, tipo, eu perguntei pra ele... Ah, eu vou contar, né? Esse cacete. Não. Eu tava falando com aquela boca, com aquela boca. Vocês não lembram disso. Não, mas só fala por onde eu começar, gente. Que eu tô meio perdida. O que começou foi que eu perguntei pra você o que que você tinha na cabeça. E a gente começou a bolar ideias juntos. É, a gente começou a bolar ideias juntos. A gente bem que viajou, assim. Achando que a gente ia fazer uma produção da Broadway aqui. É. Sim. A gente achou muito que ia rolar um filme aqui, mas... O quê? Como? Enfim. Sério, eu só sei que... A gente foi... A gente foi juntando, vai. Era pra ter chamado a mulher que faz a decoração das festas do Adiós. É, só que ela pegou Covid, mano. Tá, deixa eu contar. Pera. Ó, a gente foi juntando as ideias. Aí ela dava uma ideia. Eu, ai, tem isso também. Sabe? Enfim. Planejamos. Não lembro a primeira opção. Ai, gente, Jesus. Ai, ia ter bola, balão. É, ia ter bola, balão. Ia fazer o bagulho do Enrolados, velho. Já assistiu Enrolados? O filme da... Rapunzel. Sabe aqueles balões? Eu sei que a Luara ama, tipo, um dos sonhos dela é ter aqueles balões, né? Sabe? Ir no lugar lá. Ir no lugar. Isso. Aí a gente viu na internet pra comprar, epá, ia fazer as decorações, só que aí ia demorar pra chegar e a mulher da decoração pegou Covid. Tipo, qual a chance? Então... Fizemos o que? Abortar a missão desses balões, né? Enfim. Fomos pensando, pensamos... Pensando. Aí chegamos à brilhante ideia de não fazer com esses balões, né? Mas fazer algo parecido. Porque eu tava muito pilhado nessa ideia do balão. Então a gente, tipo, planejou bexiga mesmo, normal. Pra fazer de desejinho, sabe? Enfim, vou explicar. Vou contar como a gente planejou. Tipo, a gente ia voltar. Acho que a gente foi no shopping, né? E a gente ia voltar. E... Enfim, ia ter uma decoração, tipo... Tinha umas tochas no chão. Aí ia ter o balão. Os balões. E eu tô cheio de balões. E nos balões... Estou agoniada. Porque, assim, vocês não sabem como... Ah, para. A história começou... Tia, ó. Eu vou parar esse vídeo. Aí os balões... Não, se tem um balão... Aí você vai te avisar. Tchau! Gente, eu tô perdida. Eu vou desistir desse vídeo, sério. Para de vir que eu tô no desespero. E aí, gente, eu vou contar pra vocês. Não, deixa eu explicar. E aí tinha os balões lá. E a Luara queria muito lá. Meu amor, eu vou até lembrar aqui. Você se lembra que a gente precisava arrumar um jeito de tirar a Luara daqui? Nossa, é verdade, velho. Não, eu tenho que contar outra coisa. Pera, pera, ó. Primeiro a gente tinha que planejar como a Luara... A gente ia sair daqui. Eu não lembro como a gente fez pra sair. Não lembro. Eu lembro, foi assim. Mas eu lembro do bagulho do carro. Eu lembro, tá? A gente tinha falado... A ideia era a seguinte. Que vocês iriam fazer alguma coisa em Santos. E eu ia dar uma desculpa. Tipo assim, gente, eu vou ter que ir pro Guarujá porque o Dilu precisou do carro. E aí eu ia deixar eles lá em Santos, na praia, fazendo alguma coisa. Que vocês iam encontrar com o Bocard, lembra? É, a gente ia ir... Nossa, eu lembrei, lembrei. A gente ia encontrar o Bocard no shopping. Aí eu lembro que eu contei tudo pro Bocard enquanto a Lu foi no banheiro uma hora. Mas enfim, a gente foi no shopping. Aí a tia Fabi falou assim, gente, eu tenho que voltar pro Guarujá de urgência. Enfim. Aí ela foi e falou que o carro quebrou. Então não dava pra ela voltar. Resumo. Pra ela ficar aqui organizando as coisas, tá? Gente, eu só sei que assim, eu vou contar a minha versão. Pera, menina, eu não contei a minha ainda. Você tá contando errado, senhor. Meu amor, isso foi um dia antes. Você se esqueceu que a Luara inventou de marcar praia com as amigas no outro dia. Eu tive que cancelar o dia do Bocard porque deu tudo errado. Aí a gente jogou pro dia seguinte. Essa menina marcou uma praia com as amigas. Ai, é verdade, Luara. Ai, meu Deus. O dia do Bocard não deu certo. É, não foi naquele dia, mas tava planejado. É, tava planejado nesse dia. Aí alguma coisa não entregou o balão, sabe o que foi? É, não chegou a tempo, né? Não chegou alguma coisa. Aí ficou pro dia seguinte. Ficou pro dia seguinte. Sabe, aí o que eu ia fazer no dia seguinte? Eu falei, gente, eu fui pra Santos ontem. O que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar uma desculpa. E aí a minha desculpa ia ser levar eles em Santos pra fazer alguma coisa e fazer esse lance do carro. Aí ela falou, ai, meu irmão, eu vou aproveitar que eu vou em Santos. Então eu vou chamar minhas amigas pra ir na praia, porque eu quero ir na praia, porque eu quero ir na praia. Falei, meu Deus. É, verdade. Aí a gente ficou lá, aí eu conheci as amigas da Lu, por fim... Querido, começou a chover. Ah, é, começou a chover. A gente tava tudo dando errado. A gente ia pra praia e começou a chover. Aí a gente ficou no Ronoel. Tá, a gente ficou no apartamento da Lu, lá em Santos, e a tia voltou pro Guarujá pra fazer o negócio do carro. Aí ela ficou organizando aqui. E como a tia tava aqui com o carro quebrado, não tinha como ela ir buscar a gente, né? Então ela falou pro Hulk, que é o motorista, buscar a gente, trazer a gente aqui. Beleza. Foi lá, buscou a gente, pá. Quando chega aqui, tava tudo arrumado, né? A tia. E eu aqui, no celular com a tia. Eu lembro que uma hora a Lu perguntou, né? O que que minha mãe tá falando? Aí eu gelei, mano. Eu não lembro o exato, a desculpa que eu dei. Eu não sei. Mas eu lembro. Você lembra que você perguntou? Não. Eu lembro. Que eu gelei. Mas enfim, eu não lembro pra saber. Mas na verdade, eu desconfiei de alguma coisa na hora que você travou. Aí eu fiquei, alguma coisa tem. Aí na hora que eu comecei a chegar e ele começou a andar diferente, eu já desconfiei que era aquilo. Mas aí também, como a gente já tava aqui, não, tipo, estragou a surpresa, né? Enfim, aí chegamos. Pera, mas deixa eu falar um negócio. Gente, lá no shopping, quando minha mãe veio dar desculpa no grupo, não sei o que que eu já usava do carro, que eu tô indo lá. Eu falei assim, gente, nem vou questionar. Mas assim, nada com nada que minha mãe falou. Nada com nada, mas nem vou questionar. Tô aqui no shopping, caguei. Mas tá ótimo. É, porque você esqueceu de falar que já que a gente, já que deu tudo errado no dia anterior, Nesse dia do shopping também, do shopping não da praia, deu tudo errado, eles foram de novo pro shopping. Até porque não tem o que falar. Não, a gente ficou no Ronoel. Claro que não, amor. Ficamos sim, o shopping foi um dia antes com o Bocardi. A gente ficou no Ronoel, porque aí a gente viu o filme, eu lembro da chuva. Enfim, aí ficamos no Ronoel. É verdade. Enfim, chegamos aqui. Aí, não sei, queria mostrar, né? Ah, eu vou pegar o videozinho pra colocar agora. É, eu vou colocar o videozinho, gente. Mas enfim. Tô fazendo uma música de fundo. Fiquem com o vídeo. Colocamos, chegamos aqui, né? Dava pra ver já o que que era. Tipo, detalhe, um detalhe muito importante. Eu ia embora no dia seguinte. Então, tipo, a gente aproveitou muito, né? Foi nossa despedida. Foi nossa despedida. Enfim. Aí eu trouxe ela, a gente ia entrando. Aí ali, não sei se vai dar pra ver. Ali naquela... Oi. Ali naquela área aqui, ó. Aqui. Lá, tava as coisas. Aí, tinha umas tochas no chão pra, tipo, uma entradinha. É, da piscina pra ali, aquele lugar que eu mostrei. Que é a churrasqueira. Aí lá tinha uma mesa, tipo, a mesa. E lá tinha um... Será que tá aqui? Aquele negócio, aquela chaminézinha. Enfim, tinha uma chaminé. Tá, gente. Só pra vocês verem a chaminézinha, ó. Que tá ali no fundo. Eu vou mostrar agora. Olha aí que fofo que era, gente. Eu achei tudo pra carreira. De brincadeira, sabe? De brincadeira. É, de brinquedo, né? De mentira, isso. Aí ela era mó bonita. Aí tinha um vaso com flores. Aí tinha as duas caixinhas de aliança. Tinha um calendário. E tinha uma foto. Aí eu vou explicar. E as flores. E os balões. E as bexigas, que eu esqueci. Primeiramente, eu peguei na mão dela, né? Falei, vem cá, né? Antes de tudo, que ela já queria. Aí eu, ah, as coisas aqui, né? Ela já quis. Aí eu falei, não, pera. Aí eu peguei ela. Peguei os balões. Fomos lá fora. Tava de noite, né? E eu peguei os balões e uma tesoura. E cada balão tinha colado um post-it. Tava colado. Um post-it escrito. Dez desejos. Em cada um tinha um. Entendeu? Um desejo pra se realizar. Porque aqueles balões do filme enrolado. Tipo, você... Você... Tipo, você faz um desejo e joga pro ar. Certo? E era balão de gás zero. Então ele voava também. Aí cada um tinha um desejo. E aí a gente cortava e ia mandando. Aí, tipo assim. Eu lembro alguns desejos. Tipo... Não, não faz mais uma realinha. Não pode, tia? Não faz mais uma realinha. Não, eu tenho que falar um... Aquele lá, último. Eu vou ter que falar... Não, o da história. É. É o único que eu sei. Vamos dela. Como? Ah, ela é louca. Algum que eu sei. Sabe todos. Os seus? Luara. Luara é louca. Tu não tava no dia. Luara, tu não tava no dia, gente? Tipo, de outra pessoa em namoro, entendeu? Tipo assim, Luara. Tava escrito em todos. Eu te li. Eu li. Tipo, tu, Luara. Tava escrito em seus desejos. Que eu fiz. Mas eu só fiz. Eu fiz. Eu só teve pra você, filha. Nem teve pra mim. É que era... Seu desejo é meu desejo, entendeu? Enfim. Não, você era o último. É, o meu só tinha um, que era o último. Tá, menina. Mas já realizou, menina. Que era? Ai, deixa eu contar, gente. Pelo amor de Deus, essa Luara. Vídeo. Sério. É esse vídeo. Tia, mas eu conto todos ou só o último? Você que tá... Não, não tá contando os outros. Tá. Será que você selecionou? É, eu selecionei... Seu desejo... Tá, 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 tá. Eu sei. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tia com desejos pra ela. Que eu coloquei... Pra ela, enfim. Ai a gente... Eu lia pra ela, pegava tesoura e balão e soltava pro ar pra ele se realizar. Ai, no último... Tava escrito... Pra quem não sabe, desde o começo que eu e a Luara começamos a conversar... A gente usava, tipo, de código, a gente escrevia as palavras, tipo, eu te amo. A gente colocava E-T-A, entendeu? Os iniciais das palavras. Aí tava escrito por inicial. E, tipo, o meu desejo é que o amor da minha vida me aceite em namoro. Aí eu falei isso pra ela, peguei a caixinha e pedi. Só que aí conta, conta. Que ele deixou a caixinha. Não, gente, ó. Aí, beleza. Nossa, eu tô contando aqui, tá sendo um filme da Disney, né? Aí chegou na hora, eu ajoelhei, né? Abrei a caixinha, peguei o anel e deixei cair no chão. Da grama à noite. Na grama à noite. Deixei cair o anel no chão, antes de colocar no dedo dela. Mas eu acho que antes de você deixar o anel cair, você quebrou a caixinha. Eu quebrei a caixinha, é. Eu quebrei a caixinha também. Foi uma sequência de... Na hora de abrir, ele... Eu abri a caixinha, quebrou a caixinha. Aí eu... Beleza, né? Sorry, não importa a caixinha. O anel tá aqui. Caiu no chão. Foi uma sequência maravilhosa. Aí... E eu rindo, porque tinha que ter uma Mateusice no pedido, né? Não tem como. Não tinha como, né? Enfim, aí eu com o flash lá no celular, achei o bagulho, né? No final, descobri que eu dei o anel errado pra ela. Eu dei o meu pra ela. Gente, sério, foi uma maravilha. Lembrei porque a gente voltou pra Santos. A tia usou de desculpa que ela ia cozar o nosso anel, que a gente já tinha. Ah, é porque você ia pra primeira, você ia pra primeira, eu vou aproveitar que ele vai pra primeira, já vamos gravar, né? É, tipo, gravar no anel, tipo, Luara, enfim. Aí a gente deu o anel pra ela, ela gravou em todos. Era um anel que já existia. É, que já existia, aí aproveitou e gravou no novo. Menina. Enfim. Aí eu deixei cair, né? Maravilha. Mas depois deu certo. Aí depois a gente voltou lá. Aí eu mostrei, tinha várias fotos... Não, tinha fotinha não. Tinha uma foto de um tweet que eu... Salgadinhoor! Esperou! Gente, esse pé cascudo é de quem? Meu ou da Luara, hein? De quem? Sim, gente, ela tem o pé mais cascudo que o meu. Se pá... Não, o meu também é, mas enfim. Mestre o quê? F? Não tá soltando. Foi pausa pro Salgadinho que chegou. Voltemos aqui na paz. Paz interior. Tá, então eu tava falando... Assim, em cima da mesinha tinha um tweet, sabe? Eu fiz um tweet no dia que a Luara... No dia que a gente começou a conversar. No dia que eu te segui, na verdade. É, a gente começou a conversar no mesmo dia, então... Tá, tá bom. Eu twittei assim... Meu Deus, a Luara me seguiu em tudo. Resumo, em todas as redes sociais. Vou casar com ela. Ah, gente, né? E esse tweet vai estar no nosso casamento também. Tá o da lei da atração, né? É, o negócio vai estar estampado no nosso casamento também, entendeu? Porque, assim, né? É o destino mesmo. Aí também tinha um calendário que tava escrito que, tipo, todo dia é dia de comemorar o nosso namoro. Não tinha uma data exata. E... E tinha flores, e tinha o negócio de a chaminézinha lá de enfeite. Gente, eu não preciso dizer que eu chorei a noite inteira, né? Não consegui parar de chorar. E tinha, tinha... Tinha uma polaroid, que é uma câmera que você tira foto e imprime na hora. Aí a gente fez as fotos, foi super legal. Beleza. Entrando na casa... Tinha... Eu levei ela pro quarto. Levei ela pro quarto. E no quarto tinha... O quarto inteiro, cheio de pétalas. Pétalas, pétalas e pétalas. Aí tinha umas velhinhas de mentirinha. Tipo, que é uma luzinha, em vez de vela normal. É... Aí, em volta de um colar, que eu comprei pra ela. Uma correntinha de lua. Aí também tinha... No espelho eu tinha escrito também. Eu escrevi... Ainda vou casar com você. É um negócio assim... A gente tirou foto de tudo. É, eu ainda vou tipo de em casamento. Gente, a gente tirou foto de tudo. Filmamos tudo. Aí... E sério... Eu sou muito grato. A tia Fabi, a Gi e o Dilu. Ia falar tia Dilu. Aí... Por eles terem me ajudado e organizado tudo. Aí... Depois do quarto a gente veio pra sala e tinha fundi pra gente comer. Tinha fundi... Ai, que vontade que deu agora. Tinha fundi de queijo. E fundi doce. Não tinha doce não? Não? Não. Tinha doce tia, não tinha não, né? Era só fundi... Era salgado com nuggets, com pão de quijá. Ai, tava bom, hein? E, gente... Foi isso. Foi inesquecível, gente. Eu falei que foi o melhor dia da minha vida. Foi o melhor dia da minha vida também, sério. E... Ai, foi incrível, gente. Sério. Sério. Eu tenho o melhor namorado do mundo, gente. Não. E, assim, a gente contando, não dá pra vocês terem noção de como foi incrível no dia. Tipo, era uma coisa incrível atrás da outra. E quando achava que já tinha acabado, vinha a outra. É mais incrível ainda. E tem mais uma coisa. Eu cantei pra você também. Verdade. Você não cantou, né? Você colocou a música. Eu coloquei a música e cantei por cima, gente. Porque é o quê também, né? A minha... Eu já não canto bem. Né? Ai, meu. Ai, perdão. Por a maquiagem. Ai, a maquiagem, ó. Meu amor. Gente, sério. Ela gosta mais da maquiagem do que eu. Tenho certeza. Esse gloss. Nem tô de gloss. O menino tá reclamando. Olha aí, gente. Não tá, porque eu ranquei. Eu ranquei esse gloss. Eu odeio gloss. Enfim, acho que foi isso. Não foi, não? Sim. Foi. É isso, gente. Mandem ideias aí. Muito obrigada, mãe de luz. Muito obrigada a todos que me ajudaram. Amor da minha vida. Eu amo por realizar esse melhor dia da minha vida. Porque, sério, gente, foi tudo mesmo. Graças às pessoas que me ajudaram. Muito obrigada aí. Foi muito bom. Foi tudo. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Mandei ideias de vídeo aí se vocês quiserem. Desculpa pela demora, mas eu vou postar mais, tá? Prometo. Gente, eu vou ficar com muita saudade dele. É, porque, pra quem não sabe, eu vou embora... Que horas são? Daqui meia hora. São... Dezoito e trinta e cinco. Seis e trinta e cinco. E eu vou embora às dezenove. Vou igual às sete. Daqui a vinte e cinco minutos. E aqui estou eu gravando vídeo pro YouTube. Tá, tchau. Meu Deus, eu errei o botão de desligar, meu. Tchau. Tchau.